Pra você que procura suprimentos na área de informática, gostaria de ter um lugar que entregasse pra você que levasse pra sua casa, escritório, pra sua empresa e ainda não cobrasse nada pra entregar, tenho pra você Disque Cartucho. Disque Cartucho você vai encontrar cartuchos para impressoras como Canon, Lexmark, Xerox, Epson, HP. Você vai encontrar suprimentos como toners, disquetes, fitas matriciais, enfim, CDs, tudo que você precisa aí para o seu escritório, para a sua empresa. Aqui eles tem pra te oferecer e ainda levam São Paulo, grande São Paulo, vão entregar sem cobrar absolutamente nada. Agora vamos dar uma ideia de preço pra você, vou mostrar aqui o cartucho pra HP 629A, esse o preto, saindo 80 reais, tá vendo? Olha, 80 reais. Agora a gente vai mostrar um outro cartucho HP 649A, esse colorido, a 82 reais aqui na Disque Cartucho. O telefone tá aí no visor, o horário que você pode ligar e olha, dependendo do local, você liga de manhã à tarde, eles já estão entregando pra você, tá? De segunda a sexta, das 8h às 18h, o endereço é Rua Senador Feijó, 119, é Centro de Cotia. O telefone, você vai ligar de manhã à tarde, eles vão entregar pra você, né? São Paulo, grande São Paulo. E o legal, eu volto a repetir, é que eles não vão cobrar para entregar pra você, tá? Suprimentos, precisou? É aqui na Disque Cartucho. O telefone 4616-9699 e 4616-6729. Disque Cartucho te esperando, é só ligar e eles vão entregar pra você. Você economiza tempo, não paga pra eles se entregarem e fica aí com todos os suprimentos necessários aí na sua empresa. Vale a pena.